Fala Youtube, beleza? Aqui é o Gamer2, trazendo mais um vídeo pra vocês galera E aí pessoal, estou aqui com mais um vídeo de Nebulos, né, como vocês estão vendo E hoje eu vim trazer um pack de skins Na verdade não é um pack, são... Três packs de skins, nossa, mano eu sou muito esquecido das coisas São três packs de skins, mas é o seguinte O seguinte, não é simplesmente um pack de skins Eu também vou ensinar como instalar skins sem ter que pesquisar no Youtube E quando você instala, depois vai errado É, hoje eu vim ensinar aqui como fazer o download de todas as skins que eu tenho aqui também Sim, todas as skins, todas, 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 todas Halloween, da... Aquela TV do Mario, do Potter, do Potter ou não? Só essa daqui mesmo do H que não foi, não, de celular Tá, então vamos lá Seguinte Primeiro passo Olha bem Primeiro passo Entre na Google No Google Entre no Google Pesquisem He H.io Oarme E Skins Meu celular está travando um pouco, tá gente Não algiem para isso Beleza university Está um pouquinho de lagado aqui aí Vai ter várias opções para você, né No caso Você Vem E Clica Nessa É Gário Custom Skins List Eu não sei se eu já ensinei, tá? Mas se eu não ensinei Tá aí pra vocês Beleza, galera? Bom, é o seguinte Vamo lá É... Eu gosto de fazer isso aqui Eu vou botar by date Gente, mas eu gosto muito ruim By date E premium Que é tipo, são as skins premium por data Né? Bom, aí vocês vêm Esperando uma carregada Que meu celular tá muito travado Aí tá aqui Aí vocês vêm Pera aí Deixa eu botar de cara Virar aqui a tela Vou botar na horizontal Vocês vêm Espera carregar Essa merda aqui não carrega nunca Aí Vai carregando a imagem Tá Bom, tá aqui Aqui é o segredo Vocês vêm Né? Das skins aqui Se você quiser Você instala todas Se você quiser Só vem aqui Instala uma da montanha Quantas você quiser Bom Mardalinha Como instalar Essas skins Você Vem Eu não vou botar link Na descrição Nada Vocês vão ter que fazer isso Vocês vão ter que fazer isso Eu não vou botar link na descrição Não Vocês vão fazer isso Que eu tô falando Vocês vêm Seguro Clique É Dá um clique Segura na imagem Assim Peraí Pum Aí No que clicou Tem que segurar na imagem Aí vocês vêm E É Olha só Não é pra Pegar Que Não é pra fazer Download De link Mano Que é horrível Você não sabe Qual é a skin Que é Cada skin Vocês vêm E cliquem Fazer download Da imagem Eu não vou botar link Na descrição Tá bom Eu não vou botar link Na descrição Vocês vão ter que Vim Na Google Pesquisar Nagar os skins E entrar aqui Pra fazer o download Tá Que isso é fácil Pô Não é possível Tá Aí Feito isso Vocês fazem a mesma coisa Eu vim aqui Dá um clique Segura Aí faz download Da imagem Aqui Entendeu É isso Aqui eu consegui Todas as skins Ela tem Todas Eu queria Mesmo É daquela Da Do Papai Noel Atualizada Não Não desse Natal Agora Não essas aqui Mano Aquela do Papai Noel Do ano passado Que atualizaram Que no caso Foi a primeira atualização Que teve Do ano retrasado Quero dizer Desculpa Eu procurei aqui Mas eu não consegui Achar Tá Então se você quiser Você dá um jeito De pesquisar No Youtube Que eu pesquisei No Youtube Eu não achei Infelizmente Mas a gente Convive com o mundo Mesmo assim Tá Bom Esse aqui Assim Pra mim É o melhor jeito De fazer download De skins Sem exceção Mas Também tem o jeito De você ir lá Pesquisar No Youtube Pesquisar lá no Youtube Pack de skins E tal Atualização Que aí Se você der sorte Vai aparecer logo De cara O vídeo Aqui ó Tenho todas as estrelas Eu tô passando Aqui Eu tô falando Mas tô passando Aqui ó Pra você ver Vou até descer Aqui ó Ela é descentualizada Mesmo Aqui Deixa eu só carregar Que não carrega Aqui ó Tá atualizada Ó Pra não ter desculpinha Ah Mas você Aí vai Vai escrever lá Ah mas você Deu a dica Mas Não tá atualizada As skins Tá atualizada Assim Aqui ó Tá tudo atualizado Pra depois Não vir reclamar Ah Mas não tava atualizada As skins Não tava atualizada Claro que tá Bom Eu saí aqui Mas de boa Bom Galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tão gostado Se inscrevam No canal Se você for novo Se inscreva Se inscreva No canal Dê like Nessa porcaria Compartilhe Com seus amigos E até Um beijo Peraí Que eu tô me rolando Todo aqui No final Um beijo Um abraço E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau